Muito bem, vamos lá, começando mais uma partida agora, teremos BTC jogando de Feiticeira contra Valyrian jogando de Cavaleira das Trevas, simbora, essa luta é da tabela de repescagem também, o jogador que perder aqui está eliminado da competição, vamos lá, ADK jogando na sucessão. Meu Deus, ADK já foi de cara ali para a morte, vai ser fatiada, conseguiu levantar ali com um pouquinho de vida ainda, mas tomou um Dream of Doom na boca, e foi explodido, o que aconteceu, ADK foi com um para frente F de frente, de frente para a Feiticeira, só tomou um TBS na cara, tomou um BTC na cara, fala tu. Tomou um BTC na cara, vamos nessa. A Feiticeira vai chegando. Grim Reaper já tomou ali uma lambada no Cox, o HP da ADK já desceu um pouquinho mais. Temos agora, olha só, temos ADK com a sua sequência, jogou no chão, prolongou, mas não conseguiu finalizar, de qualquer forma ela consegue a vantagem aí, a Feiticeira é forçada a utilizar o Escape, temos a primeira vantagem para a Cavaleira das Trevas. Cavaleira das Trevas vai manter na distância por enquanto. Fica ali a armadilha cheirosa, aquela armadilha cheirosa danada. Tem um Stun, não pegou, mas a Roda do Destino levou a Feiticeira para o chão, vai ser explodida, a loucura é dividir na cara dela, ADK. Consegue aí igualar o placar, ela jogou o bait ali da armadilha cheirosa, mas a Feiticeira não caiu, mas logo em seguida tomou ali a Roda do Destino na cara. E a loucura é dividir só para colocar a cerejinha no bolo, vamos para o terceiro round, por enquanto 1x1. Olha a armadilha, deixou a armadilha ali, ninguém fala nada, ninguém conta. Temos ali mais um embate, trocação por enquanto não deu ninguém. A ADK joga de novo ali a Roda do Destino, vai nas costas com o Noturno, não consegue nada também. Temos um knockdown, para frente F, lá vem a sequência, prolongou novamente ADK com a vantagem do round. Cavaleiro das Trevas deu um susto ali no primeiro, mas no segundo e no terceiro round daquela ressuscitada já está com a vantagem de novo. Lá vem a Roda do Destino de novo. A ADK vai retornar a super armadura, foi com o Noturno nas costas, sentou ali para trás, botou o esquerdo. Não conseguiu conectar nada, por enquanto a Feiticeira continua ali com a dificuldade de conseguir algum CC em cima da ADK. Esses últimos dois rounds aí não estão muito bons para a Feiticeira. Lá vem o buff da Awakening. A Feiticeira vai com sangue, com sangue fervendo para cima da ADK. Tomou um shift botão direito na cara já. Já sentiu a pressão, ADK vai para cima de novo, tentou para frente F, mas não consegue. É forçado a utilizar o escape, o dano entrou com força. Temos a primeira vantagem agora, uma segunda vantagem para a Feiticeira. Está tudo igual, ninguém tem o escape mais. Tentou F, tentou a Roda do Destino. Olha a loucura de Verdi, vai explodir, foi nas costas. E ADK conseguiu ali a eliminação, eu não vi nem como. ADK agora fez muito bem ali, jogou a loucura de Verdi em cima do Grim Reaper. Bateu na super armadura, já causou um estrago gigante. Se afastou e jogou o shift botão direito. Parece que foi o shift botão direito e explodiu a Feiticeira. Temos aí mais um round para ela, de viradinha. 2 a 1. Como diria o filósofo, nunca desista dos seus sonhos, ADK. Bora! A Roda do Destino já caiu, loucura de Verdi, foi nas costas. Prolongou, o dano não entrou direito, agora deu uma decincada triste. Triste, triste aí para ADK. Não conseguiu tirar o maior proveito das suas skills, por causa do decinc. A Feiticeira se salvou, não precisou utilizar o escape. Temos mais uma vez a Feiticeira no chão. A Feiticeira agora meio que se perdeu, está tomando lambida na cara sem parar. ADK está com a faca e o queijo na mão. Foi para cima, está no chão, afobou. Afobou, afobou, tomou o BTC na cara. Vou parar de falar isso, senão eu vou acabar gravando esse BTC. Tomou um TBS na cara ali, deu uma afobadinha de leve, mas vamos ver. Roda do Destino, loucura do Verdi de novo, a Feiticeira passa de boa. Temos ali a Roda do Destino, foi para o chão, é a chance dela. Prolongou, pode finalizar, deu uma decincada de novo, ADK continua colocando pressão, só não pode afobar. Lá vem a Roda do Destino. ADK consegue mais uma vez jogar no chão, não prolongou ADK. Vai vacilando, mais uma oportunidade que ADK deixa passar. A Feiticeira afundou no chão ali com a loucura de Verdi. Agora vai finalmente, agora temos a finalização. ADK meio que dominou completamente aí do segundo round para frente. ADK só brincou, só levou para casa, tranquilaça. 3 a 1 para Cavaleira das Trevas, senhoras e senhores. 得 a todos nós. Yo,そのtixo, tchau! Et Brillat bou Kat tchau, tchau, tchau! E claro que agora Tchau, tchau! Que Wikipedia! Queep Willa! Que affiliate, tchau! Dawata! E claro que nha é aqui desse item, você vai dar uma quantidade davon A gente está colocando muito curioso, Ex sü there tirado, todas asalyzas.